Sejam todos bem-vindos, nós estamos com o coração cheio de alegria, de gratidão a Deus nessa noite. Às vezes ele chega em casa e eu vejo na carinha dele que ele está tão cansado e ele só tem o tempo de abrir as malas e colocar as roupas sujas pra fora e colocar um tanto de roupa limpa pra dentro. E ele faz isso com tanta alegria. E você me motiva a amar Jesus melhor. Em todos esses anos eu nunca ouvi você reclamar. Em todos esses anos eu nunca vi você desmotivado com a obra do Senhor, com o avanço do reino e você sempre passava isso pra mim e pra lista. Com um brilho nos olhos, com tanta paixão. Que é fácil dizer que desde cedo você empolgou a gente com o Evangelho. E algo que como família eu quero dizer é que a gente sempre soube que a gente era o mais importante. O Senhor é um Pai muito melhor do que eu mereço, melhor do que a gente podia sonhar. E a gente é grato de ter você e eu tô feliz por esses 25 anos e empolgado pelos próximos 25. Apesar dele ser quem ele é hoje, uma referência não só na nossa nação, como em muitas outras nações, ele sempre valorizou os seus relacionamentos. Ele nunca perdeu a sua simplicidade. Ele nunca perdeu essa capacidade da gente sentar junto, rir junto, conversar. E uma das coisas que eu mais admiro em você é ver que o seu coração em primeiro lugar é sempre pra Deus. Eu já vi você pregando em lugares que tinha 5 ou 6 pessoas e eu já vi você pregando em igrejas muito grandes. Você sempre dá o seu melhor. Mesmo antes de fazer parte dessa família, eu já admirava demais e já era muito inspirada pela sua vida e seu ministério. E agora fazendo parte, tendo o Senhor como meu Pai, realmente só sou inspirada mais e mais a seguir a Jesus com todo o meu ser. E muito obrigada mesmo por ser esse grande homem de Deus que realmente vai inspirar os futuros netos e todas as gerações. Mas nesse dia de gratidão por esses 25, a gente consegue 25 anos de pastorado olhar pra trás, dizer Senhor muito obrigado, dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu gostaria que o foco principal nosso antes de sair daqui fosse não apenas olhar pra trás, fosse olhar pra frente. olhar pra trás da palavra. Olhar praquilo que nos aguarda. Porque as nossas maiores conquistas ainda estão por vir. As maiores manifestações da graça, da unção, do poder, do favor do Senhor sobre nossas igrejas ainda estão por vir. Hoje estamos comemorando a fidelidade de Deus através da vida fiel Da vida fiel do pastor Luciano Subirá Como eu tenho não somente um santo orgulho dele, mas uma santa admiração Eu te amo, pastor Luciano, te amo muito Você mora muito no meu coração Saiba que eu e a Andréia e toda a minha família te admiramos E queremos estar caminhando com você Sabemos que isto é só o começo Meu pai me ensinou a ter disciplina Meu pai me ensinou caráter Mas você me ensinou a ser um homem apaixonado por Jesus Você me ensinou a ser um discipulador Você me ensinou a ser um homem temente a Deus Você me ensinou a ser um homem que sabe ouvir o Espírito Santo Você me ensinou a ter misericórdia Eu sou grato a Deus pela sua vida Transcrição e Legendas Pedro Negri